Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Gerson, mês das plantas. Hoje aqui pessoal, tomando aqui para você aqui uma cimenteira aonde nós temos diversas sementes aqui. Nós temos semente aqui de Ravenala, nós temos semente de Jabuticaba, nós temos semente aqui de Imperial, nós temos semente de Alvaliratas, nós temos semente de Dama da Noite, nós temos diversas, diversas, diversas plantas aqui, né, que vai germinar. Aí eu tô só fazendo aqui o vídeo para registrar, tá ok? Aqui também tem Ravenala também, que eu coloquei, né? Falei Ravenala hoje também, molhei hoje um pouquinho de Ravenala e já coloquei para plantar, já, tá? Tá aí, logo em breve a gente vai ter bastante mudas aqui também, para mostrar para vocês aqui, tá ok? Isso aqui eu furei, né? Eu passei a desmineiradeira, cortei e fiz a bandeja para você fazer o plantio, que no plástico é melhor de que no isopor. O isopor, ela gruda muito as raízes e ela ultrapassa e machuca a raiz da planta quando você vai fazer o ré plantio. E o plástico não. O plástico, você tirou, mexeu ali, fica legal, tá bom? Então, logo em breve aí, eu vou mostrar para vocês aí diversas mudas que nós vamos ter aí para vocês aí, tá ok? Caso você queira adquirir as sementes, logo em breve nós teremos aí muita semente aí para poder enviar para vocês também, tudo bem? E mudas também, tá bom? Não vai ter mudas de Palmeira Imperial, vai ter mudas de Palmeira Azul, Rabo de Raposa, Fênix das Canárias, diversas mudas. Nós vamos correr atrás e vamos colher muita semente, tudo bem? Um forte abraço, espero que você tenha gostado do vídeo. Estou fazendo isso aqui só para registrar, tá? Para registrar, para quando estiver germinado, eu vou mostrar para vocês, tudo bem? Até aí, um forte abraço, que Deus abençoe e até mais.